Pai, Tu que estás nos céus e ao mesmo tempo habidas o meu coração Tu que me criaste, me sustentas, me dás alento e a certeza da vida eterna Tudo vês, tudo sabes, estás acima de tudo, és o maior, o mais poderoso Quero te louvar, eu quero te louvar Aleluia, tua paz desviou e o coração enlomado e puro Quero descansar na Tua presença, embalar-me na Tua paz e sentir a Tua direção Quero entoar louvores que viram bem alto das Tuas maravilhas, da Tua lealdade Do Teu infinito amor, meu Deus amado Quero descansar na Tua presença, embalar-me na Tua paz e sentir a Tua direção Quero entoar louvores que viram bem alto das Tuas maravilhas, da Tua lealdade Do Teu infinito amor, meu Deus amado Quebra-me na Tua paz Quero adosar na Tua liberdade Você pode acessar na Tua da liberdade Tua lei